E dois homens foram detidos em Rio Preto pelo crime de extorsão. De acordo com informações da polícia, eles mantiveram um homem em cativeiro e exigiram resgate para que fosse liberado. Os bandidos estavam neste carro de luxo no momento da abordagem. De acordo com o delegado responsável pelo caso, foi o comportamento dos suspeitos que chamou a atenção dos policiais. A equipe Falcão 5 estava efetuando diligências de outro crime. E avistou o veículo e achou que estava muito suspeito a atitude dos motoristas, o local onde estava, a placa de fora. E aí efetou a abordagem. No momento da abordagem, a vítima já deu um sinal para eles. Eles perceberam o sinal, se afastaram dos dois abordados. E a vítima falou, agradeceu, falou, vocês são os anjos que apareceram na minha vida e contou a situação do que estava ocorrendo. Ainda de acordo com ele, a vítima contou que estava em poder dos suspeitos desde segunda-feira. O homem permaneceu neste cômodo durante esses cinco dias, nesta casa localizada no bairro João Paulo, região norte de São José do Rio Preto. E para soltá-lo, os bandidos exigiram pagamento de resgate. Mantiveram ele em cárcere privado e exigiram que ele vendesse o veículo por 8 mil reais. Os suspeitos tinham passagem por tráfico, furto e estelionato. Eles já cumpriram mais 10 anos de prisão cada um e foram atuados por crime de extorsão.